Legal ter você aqui, um amigo em que eu possa acreditar Queria tanto te abraçar Pra mostrar pra você que eu aprendi essa lição Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho Olá pessoal, finalmente estou fazendo o meu vídeo Quero desejar um feliz dia do domingo pra todos vocês O pessoal da Mocidade Oxadai É um prazer ser aqui dentro de vocês A família mais que especial da internet Nozes, nozes mesmo, somente nozes E é claro, todo mundo da escola, facul, trabalha, PNED Amigos de perto e de longe Não vou citar o nome de ninguém, eu posso ser injusto Não quero isso Quero desejar a todos um feliz dia do domingo Vou cantar um pedaço de uma música, eu sou cantora Espero que gostem, homenagem a todos vocês Leva meu coração contigo Guarda meu coração, amigo E nos dias de inverno e solidão Se aqueça com o meu coração Um beijo do gol Obrigado